Hoje eu vou apresentar pra vocês o vídeo mais completo que eu já fiz de Space Nation. Cara, esse vídeo tá recheado de informações, principalmente de como você faz pra jogar e farmar. Exatamente isso, colocar dinheiro no bolso, porque nesse vídeo aqui todos vocês que estão assistindo vão ganhar uma chave premium. Essa chave premium te dá uma nave T1 pra você farmar por 4 dias e isso alavanca demais o seu U. Ela libera pra você 2 dólares em combustível, o que vai fazer com que você alcance até o level 15 pelo menos. E os materiais pra você utilizar na sua nave. Vou aproveitar também e falar pra vocês como faz pra sacar do jogo. Como faz pra farmar o objeto que você troca por dólar, por USDC ou Ethereum, fica a teu critério. Todos os dias é possível farmar no jogo, todos os dias. Vamos falar também do airdrop que tá rolando para quem tá jogando com evento de token na TGE. Cara, não perca esse vídeo, beleza? Nesse momento aqui, como vocês podem observar, eu estou fazendo as minhas quests pra eu poder pegar o nível 20. E eu tô utilizando uma nave T2, pessoal. Isso aqui, se fosse pra eu adquirir como NFT, é caríssimo. Mas eu consigo alugar a nave T2 dentro do jogo? Com o próprio recurso do jogo. É porque algumas pessoas, elas pegam o que elas farmam, vendem e colocam o dinheiro diretamente no bolso. Elas estão erradas, Salles? Não, elas não estão erradas. Você sacar é uma opção sua. Só que aí eu notei que eu, utilizando uma nave T1, tava muito difícil de eu upar. Por exemplo, também nesses recursos aqui, eu posso catar mais rápido o recurso pra eu poder craftar equipamento, pra eu poder completar as quests e as side quests mais rápidas. E eu mato essas naves T1 aqui muito mais rápido. Pronto pra aprender tudo sobre o Space Nation. Caprichadaço! Do jeito que vocês já sabem que eu curto fazer aqui no canal. Então só deixa aquele likezinho, bora conferir. Primeira informação importantíssima. Isso aqui é um jogo disponível pra PC. Segunda informação, é um MMO. Possui sistema PVS, sistema PVP, sistema de guildas altamente competitivo. Um fator positivo e inegável. Olha a qualidade desse jogo. Você tá doido. Você tem controle total do ângulo da câmera, rotação da câmera, o espaço. É completamente explorável pra você. E como todo MMO, você precisa farmar, farmar em mob, farmar em quest, participar de eventos de guilda, fazer mais morras. Essa nave que vocês estão vendo aqui é uma nave chamada de T2. É uma nave que possui um poder maior. Aqui você vai iniciar com a T0. Eu vou fornecer pra você a T1. Pra você receber a chave do acesso premium é muito simples. Basta você colocar aqui no comentário. Eu vou jogar. Só isso. Vocês vão ver o meu Telegram. Me manda uma mensagem no Telegram e eu te envio a chave premium. E agradeço aqui, Jen, por enviar essas chaves pra vocês. Pessoal, eu comecei com a T0. Dá tranquilamente pra você upar. Contudo, com o próprio recurso que eu peguei do jogo, eu aluguei uma T2. Tem noção? Se eu fosse comprar uma nave dessa, seriam muitos, muitos dólares. Mas dentro do jogo, você consegue alugar os NFTs. E isso é fantástico. Preste atenção que as coisas que eu vou lhe mostrar agora vão fazer total diferença na sua evolução. Principalmente pra fazer ganhos. Você bem direto ao ponto. Esse aqui é o link do site oficial. Vocês vão encontrar na descrição. A primeira coisa que vocês vão fazer é criar uma conta. Eu aconselho fortemente vocês escolherem a Immutable. Pois ela já será a sua carteira que você vai utilizar no jogo. Posterior a isso, não clique em Download. Clique em Logística. Depois em Redemption. Nesse menu tem uma aba chamada Random. É onde você vai inserir o seu código Premium. Pra você poder ganhar nave, ter um equipamento pra nave e combustível gratuito. Coisa que naturalmente você teria que pagar. Aí sim, depois disso, você vai clicar em Download pra poder iniciar o jogo. Depois que você fizer o download, você clica na sua mochila no site oficial pra você enviar os itens que você ganhou pra dentro do jogo. E dentro do game, você vai na opção E-mail pra você poder resgatar os seus itens. Aí você vai começar a upar. Eu fiz vídeos anteriores e vou criar uma playlist de Space Nation. Sabe-lhes o que eu devo fazer no começo. Na lateral direita, você observa que eu tenho uma sequência de quests a realizar. Apertando a letra L, você vai se deparar com o seu mural de quests principais e side quests, que são as secundárias. Há pessoas, nesse momento, só fazendo quests e farmando dinheiro nesse jogo. Eu vou repetir. Só farmando quests. A gente criando mais de uma conta e só farmando quests. Com as quests principais e secundárias, com todas as quests que você puder fazer, você vai farmar essa recompensa aqui, ó. CHR. Grava bem o nome dessa moeda. É ela que você vai trocar no site oficial por dinheiro. Por SDC dólar. Vou repetir. Qualquer quest que você fizer está dando recompensa. Eu até acredito que mais pra frente eles vão diminuir a recompensa. Porque não é brincadeira não. Faz quest que ganha CHR. Mas beleza, Salles. Quanto CHR eu tenho que acumular pra eu poder vender no site? Como eu faço pra vender no site? Depois que você estiver jogando e farmando... Ah, eu farmei uma boa quantidade de CHR, Salles. Existe uma opção chamada CHR no site oficial. Clica nela. Você virá pra essa tela, que é o Market do jogo. E vai pedir pra você criar uma conta aqui nesse Market. Ué, Salles, mas eu já não criei uma conta no site. Eu tenho que criar uma conta no Market? Sim, você precisa criar uma conta no Market. Eu vou te mostrar como sem erro. Aqui no Market vai pedir pra você vincular uma carteira. Eu vinculei a Metamask pra poder utilizar tanto Ethereum quanto Immutable. Mas, Salles, lá no começo você não falou pra vincular apenas Immutable. Calma. Eu te falei que eu vou te explicar com riqueza de detalhes, certo? No site oficial do Space Nation, quando você clicar no seu profile, que são as suas configurações pessoais, tem um menu chamado Conexões de Conta. Aqui você vincula tudo o que você quiser. Tanto a sua Immutable passaporte, quanto uma carteira externa, que é a Metamask. Observa que eu tenho a minha Metamask vinculada. E esse endereço que eu vinculei aqui é o mesmo endereço que eu loguei no Market da O-Gamers. E é o Market do Space Nation. Com a conta logada, você vai ter acesso a essa tela, onde você pode comprar CHR ou vender. Pra que eu compraria CHR, Salles? Pra você poder utilizar dentro do jogo e ter sua conta mais forte. Pra você poder alugar naves. Quando você está dentro de alguma base, você vai encontrar o terminal. E aqui tem uma opção de aluguel de nave. Os proprietários de NFT colocam suas naves pra alugar e recebem CHR. Então, há pessoas que compram naves, simplesmente colocam elas pra alugar e recebem CHR. O CHR, lá no site oficial, troca diretamente por o SDC. Salles, mas eu que estou acumulando CHR pra vender. Eu posso alugar uma nave? Você pode alugar o NFT que você quiser. Caso você selecione um NFT desejável, vai aparecer o valor em CHR que você farma gratuito todo dia. E vai aparecer o tempo que você pode permanecer com essa nave. Alugar uma nave vai ser muito importante em algum momento durante a sua trajetória. Não tem pra onde correr. Uma vez que expirar o seu código premium, pra você poder upar em locais mais difíceis, você vai precisar de uma nave melhor. Ou você vai lembrar que é um MMO e algumas pessoas vão lhe ajudar. Dentro do próprio menu do jogo, você observa que tem uma opção chamada Marketing que vai redirecionar você pra UQX. Por exemplo, você vai encontrar naves Tier 1, Tier 2, vários preços de mercado. A edição dos fundadores, vocês vão ver várias pessoas com essa nave aqui quando você estiver jogando. É um MMO. Bom, creio que não ficou nenhuma dúvida quanto ao Marketing. Quem quiser comprar, aperta o BUY e aí confirma ou não sua transação pra ter uma conta mais evoluída ou alugar naves. Acumulou no mínimo um milhão e quer vender? Hoje tá custando mais baratinho 21 dólares? Clique em SELL. Fazendo isso, você vai listar sua venda de CHR. Ah, CHR é a moeda digital do jogo Space Nation, que você troca por dólar. Mas o token ainda vai ser lançado. E nesse momento tá rolando airdrop. Salles, como eu sei que eu estou participando do airdrop? Aperta o Table. Após isso, você clica em Prova de Contribuição. Se o seu não estiver aparecendo habilitado como o meu, é porque você não está participando. E o que eu devo fazer então, Salles, pra participar? Você vai precisar possuir ou alugar uma nave T1 e utilizar 192 mil de combustível. Feito isso, você vai estar participando desse airdrop. Beleza, Salles. Entendi. Vou alugar uma nave T1 com o próprio recurso do jogo depois. É isso. Você vai ganhar uma por quatro dias pra farmar. Só habilita quando você ruxar. Depois disso, que você ganhar de CHR gratuito no jogo, não se tem em nenhum momento que você gastar, aí você aluga uma nave T1. Vai continuar ruxando do level 10, level 15, level 20. E naturalmente vai habilitar pra você participar do airdrop. Só que agora você precisa prestar atenção. Pra você poder fazer pontuação dentro do airdrop, você vai ter que clicar no menu chamado Eventos. Aqui há várias quests que toda vez que você completar, você ganha mais pontos de airdrop. Ou seja, você ganhará mais token no lançamento. Então você vai encontrar as quests regulares, as quests de guild, as quests pra você fazer trade no market, e algumas quests de craft. E com isso também há o famoso arquivo. Toda vez que você completar um arquivo, você ganhará mais recompensa e pontuação pro airdrop. E você só vai conseguir completar isso jogando. Não tem pra onde correr. Não tem automático. E vai depender de alguém. Vai depender de uma guilda. Eu ainda não estou e não criei nenhuma guilda. Estou para ver isso. Eu achei muito interessante trazer essa informação pra vocês. Tática de gameplay pra ganhar CHR com uma nave Tier 1. Nada de errado com a sua nave Tier 0. Mas o problema é que Tier 0 não pode entrar nas principais áreas de ganho do jogo. É a masmorra de ouro e masmorra de material. Então olha só que legal. Se você nunca alugar nada, expirou o seu código premium, você vai ter uma nave Tier 0. Mas se você quiser alugar, você pode alugar Tier 1. E a Tier 1, por enquanto, está baratinho. Com o próprio recurso do jogo, você facilmente aluga uma Tier 1. Legal. Então a Tier 0, eu ganho CHR. Com missão principal secundária e diária. Se eu tiver uma Tier 1 ou Tier 2, aí eu ganho com masmorra de ouro e masmorra de material. Suba de nível mais rápido que puder até o nível 20. Olha só que detalhe legal. Complete todas as missões. E tenta enfrentar bestas após o nível 15. acelera o seu processo para o nível 20. Então uma das coisas mais importantes que você vai fazer diariamente aqui em Space Nation é... As missões principais e as secundárias. Para ganhar CHR. E você vai farmando para você sacar. Ou farma para você alugar a nave e ficar mais forte e ir para regiões onde o drop é melhor. Fala para mim, curtiu ou não curtiu esse vídeo? Maneiro, né? Olha, se vocês apoiarem, eu trago muito mais conteúdo de Space Nation. Eu realmente estou gostando demais do jogo. Agora, uma outra cal. Não façam isso. Apenas saibam dessa informação. Vou repetir. Não façam isso. Vem aqui no mercador chamado Yuri. Aqui você possui itens para você comprar, como reparo. Mas olha só que legal. Lá no finalzinho tem uma aba chamada Venda. Onde você pode vender vários itens. Que você dropou no mapa. Que você farmou. E toda vez que você realizar uma venda, você ganha mais CHR. Olha só o que eu vou te dizer agora. Nos momentos iniciais do jogo, adivinha? Você vai farmar coisas que valem pouco. Recursos que está todo mundo farmando. O que você faz para você farmar recursos que valem mais? Adivinha? Gente, pegar level o mais rápido possível. Só assim. Quando você estiver em áreas onde é mais escasso chegar lá, os drops lá vão valer mais que os drops aqui, do começo. Dá um exemplo, Salles. É, Night Girls. Um level 60, 60 e pouco. Vai farmar item de Codex que vale muito. E os itens de level 10, 20 e 30, hoje valem o quê? Nada. É a mesma coisa, pessoal. É um MMO. Eu falei para você não fazer isso. Que é para você só vender o item quando você tiver certeza que não precisa dele ou que não vai utilizar ele para craft. Bem, vou continuar meu up aqui insano. No próximo vídeo estarei no level 20 e mais. Quero ver você em que level estará. Valeu.